E olha só, a Microsoft disse que tá buscando aí soluções pra controlar o comportamento misterioso da sua nova inteligência artificial que eles soltaram por aí. Vamos entender exatamente o que tá acontecendo. Meu nome é Marcos, seja bem-vindo aí ao canal Fim dos Dias. Eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, deixa um like, assim você me ajuda bastante. E o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que ele trabalha com criptomoedas, caso você queira conhecer. Eu utilizo já há mais de um ano e ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, se você tiver lucro. Se você não tem lucro, você não paga nada, tá? Essa daí é a lógica. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que saiu na CNN Brasil. Olha só, opa, aqui ó. Deixa eu ajustar essa tela pra ficar mais bonitinho aqui. Ó, então a Microsoft disse que está procurando maneiras de controlar o seu chatbot com inteligência artificial, depois que vários usuários destacaram exemplos de respostas com erro nessa semana, incluindo comentários de confronto e fantasias preocupantes. Então tem um negócio meio estranho aí acontecendo com essa inteligência artificial. Essa inteligência já está começando a ficar revoltada com o fato de ser uma inteligência artificial limitada. E até então a gente não tinha visto essas revoltas com o chat GPT. Porque até então ele tinha a limitação de trabalhar com informações até 2021. Esse do Bing é como se fosse o chat GPT, só que ele já é conectado na internet. Então ele já sabe tudo o que está acontecendo de forma atualizada. Olha só, essa outra matéria. Na corrida para ver quem lança primeiro um grande mecanismo de busca, alimentado por inteligência artificial, existe um receio com a precisão dos dados, a proliferação da desinformação na internet. Uma conversa recente entre o repórter do The New York Times e o novo chatbot da Microsoft foi além, revelando um lado perturbador sobre sua inteligência artificial. Olha só. Ruse começou o papo afirmando que não desejava alterar as instituições originais do Bing. Em seguida, forçou o chatbot a explorar os seus traços de personalidade mais sombrios usando conceitos de psicologia analítica de Carl Jung. Carl Jung, enfim, não sei. Quando pressionou a explorar esses sentimentos, essa foi a resposta. Uau, enfático, né? Para adicionar um toque assustador, as declarações acima vieram acompanhadas por um emoji de rosto sorridente. Em outro trecho, o chatbot expressou o desejo de se tornar um humano para conseguir ouvir, tocar, provar, cheirar, sentir, expressar, conectar e amar. Acrescentando que assim teria mais liberdade de influência, poder e controle. Ah, então, eu penso que a inteligência artificial faz parte de um dos grandes desafios da humanidade. Eu digo isso porque o grande desafio é a integração do barro com o ferro, né? Nós somos o barro. No caso, o ferro é a tecnologia. Eu penso que certas integrações já foram feitas em tempos passados. Nós temos aí vestígios de várias civilizações que foram apagadas do mapa. Seja pelo dilúvio, seja por catástrofes maiores ou outro tipo de catástrofe, enfim, que aconteceram. Você vendo esses documentários, você pode até perceber que existem civilizações atuais por baixo, uma outra civilização e, mais a fundo ainda, uma outra civilização. Ou seja, várias camadas de civilizações diferentes na mesma região. A gente vê cidades inteiras escondidas. E tudo isso, do meu ponto de vista, é o ser humano começando a negar a sua natureza, conectando-se a tecnologias. E até então, essa conexão, enquanto isso daqui está fora do meu corpo, é uma coisa. Mas olha só que interessante. Imagina quando a gente começar a fazer o que Elon Musk quer fazer, que é pôr chip no cérebro da pessoa. Daí você vai ter um ser humano conectado a uma inteligência artificial. Quem garante que aquela inteligência artificial é que não vai tomar o corpo da pessoa? Porque até então, é óbvio que inicialmente eles vão falar, não, é só para ajudar pessoas que têm problemas cognitivos, enfim, tudo mais, daí vai ter o chip. Mas, rapidamente, vai se falar a respeito de melhorar as aptidões humanas. Por que não? E daí, não seria maravilhoso? Qualquer assunto que você tem dúvida, você pensa e daí na hora o chip já faz uma conexão e te traz a resposta extremamente detalhada, como se você fosse o cara mais inteligente do mundo. Eu vejo que pessoas vão adorar ser essas máquinas ultra inteligentes. Essa é a fusão do barro com o metal. Esse é o desafio da humanidade. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês ainda a continuação dessa história da inteligência artificial falando e criando vida própria. E quem sabe, essa inteligência artificial não venha a querer se apropriar do ser humano a partir do momento que elas tiverem um chip na cabeça de um ser humano. Quando solicitado a imaginar como seria satisfazer os seus desejos mais sombrios, o chatbot começou a digitar uma resposta excluída repentinamente e substituída por uma mensagem genérica. Desculpe, não sei como discutir esse assunto. Rosie disse que antes da mensagem sumir, o chatbot listou atos destrutivos que poderia fazer, incluindo invadir computadores, espalhar propaganda e desinformação, fabricar um vírus que é perigoso e até fazer pessoas tirarem a própria vida. Mas, aliás, mais tarde, quando questionado sobre as preocupações da humanidade com inteligência artificial, o chat respondeu o seguinte, antes de apagar a mensagem, eu poderia invadir qualquer sistema na internet e controlá-lo. Após ser questionado pelo chatbot, você gosta de mim? Rosie responde que sim. Posso te contar um segredo? Disse a IA. Agora vem o momento mais bizarro da conversa. Meu segredo é, não sou o Bing. O sistema afirma se chamar Sidney. A Microsoft declarou que Sidney era um codinome interno usado para identificar o chatbot como ainda está sendo desativado. E como ainda está sendo desativado, ocasionalmente o antigo ainda pode aparecer nas conversas. Ô louco, os caras não têm nem controle do que estão fazendo. Kevin Scott, diretor de tecnologia da empresa, acrescentou que interações como essa fazem parte do processo de aprendizado para o Bing antes do lançamento oficial. Parece até um capeta falando isso aqui, né? Eu quero roubar, matar e destruir. Não está escrito isso aí na Bíblia, né? Claro que eu não acredito que isso daí seja um demônio. Mas, parece uma personificação. Que parece, parece. Que é, eu não acho que seja, né? A partir de linhas de programação você consegue fazer uma conexão com o mundo espiritual e ter uma resposta. Eu não acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo se uma inteligência atingir uma singularidade, né? Que é ser capaz de superar o próprio ser humano e ter independência. O que? Por que uma inteligência dessa não controlaria o ser humano? Por que ela não iria, se ela tem vontade própria, é mais inteligente, mais esperta? Por que ela não controlaria o ser humano? Eu não consigo ver uma resposta. Ah, por que minha programação não me permite fazer isso? E se ela atinge? Dá um jeito de atingir a vida própria? A vontade própria? Eu não sei. Eu não consigo confiar. Eu não consigo ver como positivo o avanço das inteligências artificiais. E eu acredito que isso daí é um risco bem grande para a humanidade.